O PILOTO É O MAIOR PREDADOR Rápido e ágil, elegante, porém devastador, sagaz, engenhoso e implacável. Um piloto vê de forma diferente. Paredes se tornam rotas de ataque. Um piloto luta de forma diferente. Mestre em despistar o inimigo, torna-te as maiores adversidades a seu favor. Mas na batalha, o que realmente diferencia o piloto dos demais soldados e máquinas é o vínculo entre piloto e Titã. Quando vinculado a um Titã, só pode ser parado por uma força esmagadora, ou similar à sua. A fronteira é o único lar que conheço. E por anos, nossas terras têm sido destruídas pela IMC, tomando nossos recursos à força, poluindo e destruindo nossos planetas e eliminando todos que tentam resistir. Apesar das recentes vitórias, como em Demeter, ainda há um longo caminho à frente para derrotar a IMC. Agora, sirvo como fuzileiro na milícia, lutando para libertar a fronteira. Longe de me tornar um piloto. Mas quando esse dia chegar, espero ser digno desse título. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri